Olá pessoal, meu nome é Elvis Monte Claro, estou aqui no Monte Claro Estúdio em Petrolina, Pernambuco e eu vou mostrar para vocês aí como é a edição que eu faço de bateria relacionado aos tons. Ontem nós gravamos a bateria acústica com Bruno Lima, que é essa música que nós estamos produzindo é do grupo Adorai, da cidade de Carpina, Pernambuco, a 705 quilômetros daqui e agora é a hora boa, é a hora da edição da bateria. Vamos aqui para a outra tela, aqui é a bateria acústica que nós gravamos e aí o que acontece, agora eu vou editar ela, já sinquei ela no tempo e também já chequei as fases e agora o que acontece, os tons, eu não uso gate nos tons, eu gosto de fazer manualmente olha, eu vou mostrar para vocês aqui, só os tons, eu agrupei aqui os três tons tom 1, tom 2, tom 3 e vou mostrar para vocês, aqui é onde ele bateu os tons e eu vou mostrar para vocês o tanto de sujeira que fica, só nos canais do tom 1, tom 2, tom 3 vocês viram aí, agora eu vou mostrar como eu faço, dá muito trabalho, mas é a forma que eu acho mais correta de fazer, tem muita gente que usa gate para adiantar o lado, só o que acontece, tem muitas viradas que tem a intensidade e o gate não pega e aí você vai ter que checar, às vezes o prato soa então eu fazendo assim manualmente, eu sempre fiz, dá mais trabalho, mas eu prefiro trabalhar mais um tempo e ter alguma qualidade, ao meu ver, do que trabalhar rápido e não ficar no meu gosto lá na frente você escuta o CD, você vê quando bate no tom, o prato soando no canal dos tons, então eu vou mostrar para vocês como é que eu faço então eu vou mostrar para vocês, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá Vou mostrar para vocês Vou mostrar para vocês Com a sujeira e sem a sujeira Escutem aí Então repararam aí que a sujeira é grande Então eu gosto de fazer isso manualmente Nas minhas produções Certo gente? Então Deus abençoe Vou terminar aqui porque dá trabalho Então Deus abençoe vocês Abençoe o grupo Adorai E venha gravar no Monte Claro Estúdio Que aqui você tem preço, qualidade, atendimento Tudo de bom você tem aqui Então Deus abençoe Gideão aí de Carpina Muito obrigado pela confiança Meu amigo Um beijo no coração de vocês